E aí nós estamos aqui no povoado São Raimundo. Acabou de falar ali com o Seu Zezito e aí a gente tá falando aqui, fazendo uma reportagem sobre o período chuvoso, né? Quanto contribui aí com a plantação, quem utiliza a terra nesse período para poder plantar. E aqui é uma plantação de subsistência, onde as pessoas plantam. Essa propriedade aqui é do Seu Zezito e ele planta para subsistência mesmo, para guardar e se alimentar durante o ano. Mas ele destaca que realmente o inverno tá bom. Nós estamos aqui bem ao lado da MA034, que liga Caxias ao povoado Baú. Olha aí, ó. E aí ele tá com essa área aqui de aproximadamente seis tarefas, quase dois hectares. E plantação de arroz, plantação de milho, abóbora, macaxeira e outras culturas também, né?